Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Sou o Igor, tudo bem com vocês? Bom dia, mais um dia aqui, tá? O nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você. Vamos descobrir como está o coração dessa pessoa em relação a você. Lembrando vocês, tá pessoal, das nossas consultas particulares e também da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, em especialidade na área amorosa. Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa, tá pessoal? Então, não perca tempo, não fique sofrendo por amor, tá? Quero mandar alô pro Zé Paulo, quero mandar alô pra Maria Pereira, Marcela Maria Alencar Matos, Paulo Monteiro, Mônica Zoniga, Sinha Silva, Ana Vilma, Maria do Socorro, Patrícia Mendes, Patrícia Menezes e Marilda Ferreira, pessoal. Esse é o canal Enigma do Oriente, tá bom? Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Santa Saracali. Pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, Santa Catarina, tá? Para novos amores. Alguém que você está conhecendo agora, alguém que está mexendo com o seu coraçãozinho aí, e você quer saber como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Vamos lá? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá? Vamos na opção da Nossa Senhora de Fátima. Quem quiser deixar o seu nome aí, tá? Pro sexto de orações, o nosso sexto de orações aí, deixa o seu nome, deixa o nome da pessoa que você gosta, deixa o nome da pessoa que você quer que receba aí as nossas intenções de orações, tá bom? Lembre-se, seja positivo ou positiva para que você atraia até você tudo o que você mais quer na sua vida. A positividade faz com que as coisas aconteçam, tá, pessoal? Lembre-se disso. Só você olhar nos comentários aí as quantidades de pessoas aí que realmente estão conseguindo seus objetivos depois que está implantando esse pensamento de positividade, tá? Então, seja mais um ou mais uma a ser positiva. Vamos lá, pessoal? Pra quem escolheu a opção número um, Nossa Senhora de Fátima, como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Quero agradecer aos novos inscritos, né? Muita gente se inscrevendo no canal, muita gente compartilhando os vídeos, gratidão, tá, pessoal? Você, quando compartilha o vídeo, você está ajudando outras pessoas, tá? Que realmente estão passando por momentos turbulentos. E com isso, o universo também te ajuda. Por quê? Quando a gente faz o bem, a gente colhe o bem. Isso aí é inevitável, tá? Vale a pena ser bom. E, além de tudo, você ajuda o canal também, né? Que é uma coisa bem legal também pra gente, né? Afinal, todo dia temos trazendo aqui vários conteúdos pra vocês. muitos vídeos mesmo. Bom, pra quem escolheu a opção 1, Nossa Senhora de Fátima, como está o coração dessa pessoa em relação a você? Bom, pra você que já teve relacionamento com essa pessoa, tá? Essa pessoa aqui, gente, no coração dela, passa a vontade de te conquistar novamente, tá? Primeiro eu vou falar pra quem está separado. Essa pessoa pretende te conquistar novamente. É uma pessoa que eu vejo que longe de você essa pessoa aqui está mal, não está bem, tá? É uma pessoa que está em sacrifícios. Vejo aqui essa pessoa, realmente ela está se envolvendo com uma terceira pessoa, né? Tem alguém na vida dela, onde a relação dela não anda bem, nas coisas não estão acontecendo como ela previu que pudesse acontecer. e com isso essa pessoa, ela fica realmente totalmente arrependida de ter trocado o certo pelo duvidoso. Então no coração dela ela já está vibrando isso e vejo uma possível separação entre essa pessoa e a pessoa que ela está. Vejo que essa pessoa sabe que ela tem que fazer escolhas na vida dela pra poder equilibrar e se ela quiser uma segunda chance com você, tá? Isso é o que ela está vibrando no coração dela. É uma pessoa que quer um recomeço com você, tá? Ela vibra essa pretensão. Essa pessoa, ela... Vejo ela querendo realmente ainda voltar para os seus caminhos. Sente muita saudade de você. À medida que as coisas não vão dando certo lá, ela vai pensando em você com mais força, com arrependimento de ter saído, né? Do seu lado. E com isso aqui a saudade é muito forte. Além da saudade também, tem pessoas aí que estão fazendo algum tipo de manipulação espiritual para puxar essa pessoa. Tá dando certo, tá? Vejo essa pessoa com o desejo de renovar as coisas entre vocês e ela se separando de quem ela está lá. Essa pessoa realmente, ela fica recordando muitos momentos que vocês viveram. Com isso a saudade é muito forte e o desejo de reconciliação também já vibra na mente desse ser humano. Para você que não está separado dessa pessoa, vejo essa pessoa aqui mais convicta que tem que melhorar algumas coisas, algum ponto de vista aí, tá? Vejo essa pessoa melhorando. Por quê? O medo de te perder vai fazê-la melhorar, tá? Por isso que ela vai escolher uma direção e vai seguir. A direção que eu falo é a mais provável que é ficar ao seu lado. Eu vejo sucesso, eu vejo essa pessoa se transformando e o amor entre vocês florescendo, tá? Realmente a relação de vocês ficando equilibrada novamente. É uma pessoa que você, para essa pessoa, representa... representa... felicidade, representa um arrependimento de não ter te dado o valor antes. Essa pessoa é muito grata por tudo que você fez e faz por ela, entendeu? Por isso eu vejo essa pessoa tendo um equilíbrio maior na relação de vocês. Por isso eu vejo ela disposta ou disposto a equilibrar a situação entre vocês. Aqui eu posso dizer que vocês realmente vão entrar numa harmonia. O melhor para a relação de vocês vai acontecer. Eu vejo colheitas, eu vejo felicidade. Eu vejo que o lado espiritual realmente... Desculpa, tá, gente? Eu estou muito rouco. O lado espiritual realmente faz com que vocês fiquem cada vez mais unidos, né? Existe muito amor aqui, existe uma conexão muito forte espiritual também. E aqui eu vejo que a pessoa vai viver felicidade com você porque realmente ela vai se permitir a fazer essa mudança que é tão necessária para a vida de vocês aí. Para que haja essa harmonia na relação, para que haja realmente uma saúde na relação de vocês, para que não fique desgastada. Tá bom? Viva Nossa Senhora de Fátima! Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Deixe o seu nome nos comentários para a corrente de oração, sexta de oração, né? Deixe o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que você tem um carinho, tá bom? Quero lembrar vocês que jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. Quero mandar a lua agora para Loira Lupa, Alessandra Simões, Maria Neudilene, Larissa Santos de Oliveira, Maria dos Remédios, mais quem, mais quem, mais quem, Rosângela Gonçalves, Benedita Nóbrega, mas quem, pessoal? Quem está ligado aqui é a Cristina Coelho, de Portugal. Um beijo, Cristina. Cristina está sempre aqui, Maria Zélia, Robson Oliveira, e Marli Silva, e a Débora Guedes. Todas essas pessoas estão no canal Enigma do Oriente, faça como elas, participe também, você, ok? Quero mandar a lua para Pernambuco, Curitiba, Recife, Natal, Olinda, Maranhão, Fernandes de Noronha, Chapecó, pessoal, Recife, Ceará, Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Goiás, Goiânia, Uberlândia, Uberaba, Minas Gerais, todo mundo em nosso canal Enigma do Oriente. Isso que é gostoso. Bom, pessoal, vamos para a opção 2, tá? Vamos para a opção 2, para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa também, como está o coração dele ou dela em relação a você, pessoal? Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, pessoal? Você vai pensar na pessoa, vai vibrar a energia na pessoa e vamos descobrir como está o coração dessa pessoa em relação a você. Mentaliza essa pessoa, tá? Traz a energia dessa pessoa para cá. O muito importante é que você mentalize a pessoa, tá, pessoal? Com isso, realmente, a gente consegue puxar a energia dela para que a gente possa ver aqui na mesa de jogo, tá bom? Salve Santa Saracali, a rainha do povo cigano, pessoal? O povo da boa-fé, o povo que eu tanto amo, a minha rainha. Tá chegando, tá chegando o dia dos nossos ciganos maravilhosos. Como está o coração dessa pessoa que você está pensando aí em relação a você? Aqui são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento, tá? Mentaliza aí essa pessoa, por favor. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Bom, pessoal, para quem escolheu aqui a opção número 2, como está o coração dessa pessoa aqui em relação a você? Bom, o coração dessa pessoa está cheio de amor, cheio de desejos, cheio de alegria para ter um reencontro com você. Essa pessoa aqui, ela quer conquistar a felicidade afetiva ao seu lado. É uma pessoa que quer realmente um compromisso com você novamente. Eu vejo aqui a carta do mundo falando de uma conexão espiritual, tá, pessoal? O que isso quer dizer? Essa pessoa entende que ainda vai ter um ciclo com você. Foi finalizado, vocês não estão juntos, mas essa pessoa quer voltar para a sua vida. e sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai voltar para os seus caminhos. Ela tem total convicção disso no coração dela, tá? Até porque essa pessoa te acha parceira ou parceiro ideal para vivenciar uma vida. O ciclo aqui não acabou, vai vir uma nova oportunidade para vocês ainda. Isso, ela vibra no coração dela. É uma pessoa que procura saber tudo sobre você. Essa pessoa fica te vigiando. Essa pessoa está passando por momentos difíceis, não está bem. Você está muito forte na mente dessa pessoa aqui. Essa pessoa pensa muito em você, ela chega a sugar suas energias. Quando você do nada começa a pensar nessa pessoa aqui é porque ela está vibrando muito os pensamentos dela em relação a você. Ela pensou em você, ela acaba te prendendo numa rede de pensamento. Por quê? A conexão de vocês é muito forte, entendeu? Ela pode estar com quem estiver, você pode estar com quem você estiver, mas vocês não conseguem se desligar. Existe aqui uma história a ser vivenciada ainda por vocês. Essa pessoa aqui, ou cedo ou mais tarde, na linha do coração dela, ela tem a pretensão de trazer realmente uma notícia para você inesperada aonde você realmente vai ficar muito feliz. Em vez de uma instabilidade quando essa notícia chegar, uma reviravolta nessa situação. Se vocês estão separados, vocês vão ficar juntos depois dessa notícia que essa pessoa já planeja em trazer até você. Essa pessoa tem muita paixão por você. É uma pessoa que algo inesperado vai acontecer para poder aproximar vocês novamente. E com isso vem uma oportunidade. Na linha do coração, essa pessoa tem sentimento por você. Esse afastamento aqui. Muitas pessoas estão afastadas fisicamente ou mentalmente ou realmente se afastaram. Então, houve um término. Eu falo para vocês aqui. Esse afastamento não vai durar muito tempo. Já durou tempo demais, na verdade. É o que a espiritualidade está falando. Se a pessoa tem amor por você, tem desejo, essa pessoa aqui vai entrar firme na disputa para poder ter você de novo na vida dela. E ela já está tomando essa coragem, já está com essa determinação de poder agir. Eu vejo ele reavaliando a vida e vendo que realmente você faz parte da vida dessa pessoa. E essa pessoa não vai simplesmente deixar a situação ficar, permanecer como está. Bom, eu falo para vocês aqui também que essa pessoa vai ter vitórias com você. Ela sabe que vocês vão ficar juntos, vai se comunicar com você, vai começar a voltar para próximo de você como amigo ou amiga. E daí tudo vai realmente ficar quente de novo, tá? Eu vejo essa pessoa pensando demais em você. Para algumas pessoas, essa pessoa vai ter que fazer uma viagem para te ver ou vai até te chamar para fazer uma viagem. Independente disso, vem uma oportunidade de crescimento na área amorosa. Eu vejo essa pessoa planejando na linha do coração. Essa pessoa tem paixão, tem desejo. Essa pessoa entende que você é a pessoa da vida dela e ela de novo está tomando coragem para fazer alguma coisa em relação a você. Ela vai tomar iniciativa, tá bom, gente? Aqui está muito forte aqui para essa pessoa ter algum tipo de ação em relação a você. Canal Enigma do Oriente, hein? Viva Santa Saratina! Cali! Lembrando a vocês, é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua realidade, essa tiragem não foi para você. Passe para o outro montinho ou pague uma consulta com a sua energia, tá bom? Nosso WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Gente, eu falo tanto número aqui nos vídeos, tem gente que chega no comentário fala que não sabe como entrar em contato comigo. Vocês acreditam nisso? O telefone na mesa eu falo sempre entre uma tiragem ou outra eu falo o número e tem gente que fala que não consegue entrar em contato porque não sabe o número. Inacreditável, né? Bom, gente, jogamos Búzios Tarô e também Baralho e Cigano fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Quero mandar alô agora para Bethânia Santana David Ana Cristina de Souza Lima mandar alô para Alex Azevedo que está sempre aí Alex, um abraço Cláudia Márcia quero mandar alô também para Nirlaviana Jovelma Alves Ana Ramos Daniel Príncipe Ana Letícia Rosa Maria Flaviana Silva Kátia Regina Derson Antônio Costa que está sempre aí desde o início Antônio e Evanide Souza esse é o canal Enigma do Oriente quero mandar alô para os meus amigos de Portugal pessoal da Alemanha Noruega pessoal da Suíça Argentina Camarões Paraguai Uruguai todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente minha amiga do Japão também alô Japão deixe o seu nome para o cesto de orações aí tá para que você possa receber aí uma oração para abrir seus caminhos no amor na saúde na prosperidade tá bom e bote o nome também das pessoas que você ama que você gosta tá bom opção 3 Nossa Senhora Aparecida quem ama a Nossa Senhora coloque amém nos comentários aí tá a Nossa Senhora merece o seu coraçãozinho então dê o coraçãozinho para a Nossa Senhora compartilha esse vídeo faça um voto com a Nossa Senhora nesse momento compartilha esses vídeos e veja se acontece ou não acontece o que você quer bom pessoal vamos lá para a opção 3 como está o coração dessa pessoa que você vai pensar está pensando agora em relação a você no dia de hoje lembrando que aqui a tiragem 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento com essa pessoa é uma amizade nova uma amizade antiga tá alguém que você quer se envolver alguém que já tem aquele admiração aquele afeto sabe um possível novo amor para a sua vida você mentalizou e aqui está a sua resposta ok pessoal para quem escolheu a opção da Nossa Senhora Aparecida a opção 3 como está o coração como está o coração dessa pessoa hoje por você meu Deus gente está muito mal só faço o vídeo porque é para vocês mesmo desculpa aí vamos lá o coração dessa pessoa hoje tem um desejo por você passa dentro do coração uma vontade muito louca de estar com você mas a pessoa não demonstra existe aqui muita química sexual entre vocês aqui é uma pessoa que você tem uma ligação maravilhosa eu vejo essa pessoa se movimentando tomando algum tipo de decisão para o renascimento o que é o renascimento renascimento de um amor renascimento de uma paixão eu vejo essa pessoa tomando algum tipo de atitude vocês tem uma relação uma química maravilhosa é algo carmico é algo de outras vidas vocês parecem que se conhecem há muito tempo você essa pessoa aqui vejo que vocês passaram por barreira por dificuldades por isso que vocês se encontraram porque vocês vivenciaram quase a mesma história teve gente aqui desse montinho que foi traída ou traída ou trocada ou trocada aí a espiritualidade botou vocês frente a frente para que vocês possam caminhar da mesma forma um valorizando o outro porque quando dois corações feridos se encontram eles se completam tá pessoal entre você essa pessoa não existe nem melhor nem pior apenas verdade apenas amor isso que o universo manda falar para vocês eu vejo uma estabilidade muito forte nesse relacionamento que vai se iniciar eu vejo uma estabilidade eu vejo planos eu vejo entusiasmo tanto da sua parte como da pessoa e vejo que vocês vão se aventurar vocês vão realmente permitir essa conquista um ao outro vocês vão se envolver cada vez mais aqui eu vejo que você deseja essa pessoa também e de novo fala de conexão vocês tem uma conexão muito forte vocês pensam um no outro muitas vezes eu vejo aqui você trazendo mudança para a vida dessa pessoa e com essas mudanças você e essa pessoa colhendo o que? o mundo colhendo tudo que há de melhor para ser colhido colhendo sucesso colhendo amor colhendo felicidade vocês vivenciando realmente uma vida maravilhosa juntos e de novo uma carta que fala de conexões de vidas passadas você e essa pessoa são parceiros ideais vocês tinham que se encontrar tá? o universo você poderia estar no Japão e ela no Brasil vocês iam se encontrar por quê? já estava predestinado vocês se completam tá gente? e com isso essa ligação por isso essa ligação é tão forte e a tendência realmente é que vocês vivenciem um relacionamento com muita honestidade com muitas realizações aqui tá gente? realmente aqui você e essa pessoa existe sentimento verdadeiro que só vai realmente aumentar aí você pergunta eu não sei como é que eu posso gostar de uma pessoa que tem pouco tempo do nada é isso essa conexão de outras vidas que é muito forte tá? pessoal se você achou que não combinou com a sua realidade faça uma consulta com a sua energia nosso whatsapp é o 2199 703 7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa viva a nossa senhora aparecida pessoal temos a promoção de 5 perguntas também whatsapp é o 2199 703 7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo todo mundo que está deixando o seu like todo mundo que está ativando o sininho para ser notificado toda vez que tem um vídeo novo tá pessoal gratidão quero mandar a lua para Antônia Amado quero mandar a lua para Edesulta que? Edes nossa senhora Edesuita estrela muito difícil Maria Militão Leidiane Freires Liliane Azevedo Rosa mais quem? Fátima Gonçalves mais quem? mais quem? mais quem? Esmeralda ô Ana você pergunta muito vamos lá pessoal Silvânia Pereira Luana Cristina Estênio Gameplay fala Estênio Vera Lúcia Maria Mery e Jusceléia dos Santos Souza e Sueli Almeira pessoal esse é o canal Enigma do Oriente nem melhor nem pior apenas diferente é uma forma diferente de jogar tarot de ler tarot de ler baralho cigano é uma forma diferente porque o intuito do canal aqui é te positivar é fazer você ter a compreensão que quanto mais positivo você vibrar mais objetivos você alcança na sua vida o universo ele entende que você está vibrando positividade apesar da sua situação e com isso ele traz para você acontecimentos bons o segredo é esse quando você vibra o que você não tem aí realmente você se perde porque só vai faltar a gente não pode vibrar a energia da falta entenda isso quando a gente vibra o que não tem você está amplificando aquela vibração então vamos amplificar o que eu tenho isso eu tenho aquilo eu consigo isso eu consigo o que eu quiser entendeu gente opção 4 Santa Catarina pessoal salve a Santa Catarina para quem nunca teve nada com essa pessoa vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você mentaliza aí e vamos ver como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje traz a energia dessa pessoa para cá deixe o seu nome para o sexto de orações aí pessoal nossa senhora como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você do número 4 tá pessoal esse é o canal língua do oriente o canal da coruja muita gente compartilhando muita gente botando no grupo nos grupos de whatsapp pessoal do número 4 aqui como está o coração dessa pessoa em relação a você aqui no número 4 essa pessoa também tem amor por você é uma pessoa que ela quer te conquistar cada vez mais tá essa amizade virou amor ou está virando amor essa pessoa quer te ofertar um compromisso essa pessoa quer se envolver mais com você já existe apego aqui essa pessoa realmente está apegada a você até porque você trouxe para essa pessoa mudança você trouxe para essa pessoa um novo caminho a ser seguido você tirou essa pessoa da estagnação que essa pessoa estava parada sofrendo e você mostrou para essa pessoa um caminho a ser seguido ao seu lado com isso você conquistou essa pessoa existe amor existe um sentimento profundo vocês vão se envolver cada vez mais a pessoa te acha uma pessoa maravilhosa só que essa pessoa é uma pessoa reservada tá gente mas é uma pessoa que tem um sentimento muito profundo por você a tendência aqui é esse relacionamento seguir em frente vejo essa pessoa te ofertando amor na linha do coração dela tem muito amor muito sentimento por você tá e vocês viverão momentos apaixonados aqui aqui você essa pessoa eu posso falar para vocês que o melhor para a vida de vocês ainda está por vir vale a pena você lutar para essa pessoa e vale a pena você vivenciar essa paixão não permita que ninguém opine nesse seu relacionamento tá eu vejo aqui que vai ser um relacionamento que vai realmente incomodar muitas pessoas porque muitas pessoas que você conhece não achavam que você tinha capacidade de vivenciar um relacionamento como esse que você vai viver ao lado dessa pessoa essa pessoa veio para somar na sua vida e para fazer toda a diferença te colocar no eixo mostrar o caminho a ser seguido então não conte a sua vida para ninguém siga a sua intuição feche um pouquinho a boca que você vai conseguir viver tudo aquilo que é seu por direito tudo aquilo que o universo tem a te dar tá e é só o início das suas conquistas coloque então nos comentários eu fulano de tal acredito na força do universo e na realização dos meus projetos esse é o canal Enigma do Oriente deixe o seu like ative o sininho se inscreva no canal gente viva a Santa Catarina coloque o seu nome aí na corrente de oração um beijo e até o próximo vídeo